Pedreiras é uma cidade polo da região do Médio Mearim. Foi fundada em 27 de abril de 1920. Segundo o IBGE, tem uma população estimada em 38.433 habitantes e possui uma área de 534.514 km². É interligada a Trisidela do Vale, o antigo bairro emancipado pela ponte Francisco Sá. Pedreiras é centro regional de abastecimento de 16 cidades na região do Mearim. Na cidade há muitos empreendimentos no ramo do comércio varejista e atacadista. O nome de Pedreiras é oriundo do grande bloco de pedras existente na margem esquerda do rio Mearim. Distante da cidade é aproximadamente 3 km. O citado bloco é tido como objeto de turismo, sendo visitado frequentemente por estudantes, turistas e curiosos. O município é terra de João do Vale, o maranhense do século. O novo governo municipal resolveu investir seriamente na cultura. As festividades realizadas este ano foram preparadas para agradar todos os gostos. Festa de reis, carnaval, aniversário da cidade, festival de música, bandas e fanfarras, programação junina, aniversário de João do Vale, dia da consciência negra e festejo de São Benedito, padroeiro da cidade. Dentre os pontos turísticos mais visitados estão o antigo palácio municipal, o santuário de São Benedito e demais igrejas, o castelo de Leicã, mercado municipal, praças, cinquentenário do Jardim e Corrêa de Araújo, balneários e muitos outros lugares atrativos. Venha conhecer Pedreiras! A princesa do Mearim lhe espera!